Oi, esse aqui é o Vistramo e tem que estar mais abrindo, bom galera, estou aqui no nosso querido jogo que muitos de vocês pediram, eu falei, putz, mas já tá meio ultrapassado, meu Deus, que vocês pediram o Five Nights at Freddy's, e bom galera, eu não tenho o 3, eu tenho só o 2 e o 1, só que eu gosto muito do 1 e eu não sei se vocês gostam também, mas deixem nos comentários se vocês querem que eu traga outros jogos e quais jogos que isso vai me ajudar muito, então vamos lá, vamos começar a jogar essa bagaça. Beleza galera, eu tô na noite 5, velho, eu tô na noite 5 faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, velho, muito tempo mesmo, galera, eu tô meio tipo, o que eu faço isso daqui? Não sei, mas vamos lá, nossa mano, caraca, que saudade disso daqui, galera, no começo, no começo do jogo já tá em 99%, mas tranquilo, eu tô com muito medo, tô falando sério que eu tô com muito medo mesmo, e a Fox tá, tá que tá, né, vocês estão ligados que nessa noite aqui a Fox, ela, Ela manja, né, vamos ficar de olho na Fox, velho, ó, ó, já começou, começou, tem um aqui e o outro tá onde? Tá, sumiu o outro, o outro sumiu, eu aposto tá na minha porta, não tá na minha porta, tá, calma, calma, tem um aqui, um aqui, beleza, tamo tranquilo? Cara, eu tenho muito medo disso daqui, eu fico tremendo, é sério galera, eu sou muito, eu sou muito medroso com essas coisas, ai, eu odeio filme de terrores, ai, eu preciso espirrar, isso não é uma hora boa pra espirrar, Bibi. Alguém tá falando alguma coisa nos corredores? Estou escutando passos, ó, tem um aqui, ah não, eu tô escutando gente, tô escutando gente, calma, 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 tá tranquilo, vamos ficar aqui. Pera, eu preciso espirrar, meu nariz tá tipo, espirro, espirro, eu preciso soltar, espirro, tá, eu tô chorando porque eu vim se espirrar, velho, calma, opa, calma galera, calma galera, meu Deus do céu, Ai, que sustinho do bolo, viu? Ai, ai, filho da mãe, você para de fazer esses barulhos que eu não gosto, não gosto de fazer esses barulhão, para, 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 na manhã, ó, oito horas da manhã e já tá essa, essa sabaduzera aqui, vou ficar assim na luz, não posso, meu Deus, gente, eu tenho muito cagaço com essas coisas, tá bom? Tem muito cagaço, olha, tá aqui, filho da mãe, eu tenho muito cagaço com essas coisas, velho, tá, o cara tá vindo por aqui, tem mais ninguém aqui, beleza, vamos abrir por aqui, calma, bi, ai, meu Deus, calma, calma, tá tranquilo, tá tranquilo, calma, não aconteceu nada, tranquilo, imagina, alguma coisa, nada, nada aconteceu, tranquilo, Eu não tomei um puto susto, meu Deus do céu, ai, tô cagando nas calças, ai, meu Deus, calma, parça, calma, parça, vamos dançar a dancinha do Juba Juba, calma, agora vamos, meu Deus, porra de me dar susto, eu odeio esse jogo, odeio esse jogo, odeio esse jogo, odeio muito, não sei o que eu tô jogando, eu odeio, ele tá aqui, o filho da mãe, ele tá aqui, Calma, ninguém, ah, é, tá fechada, bateu na porta, é, minha amiga, bate, bate bastante que é bom, bate bastante que é bom, bate, bate bastante que é bom, uh, calma, tem uma galerinha aqui, galeria do mal, tá, todo mundo saiu daqui, tá, tranquilo, tem gente na cozinha, tem gente na cozinha, Meu Deus, para de fazer barulho, para de fazer barulho, para, para, para de fazer barulho, fazer barulho não é legal, para, calma, 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 tô tranquilo, tô tranquilo, calma, calma galera, esse jogo aqui é muito paciência, ok, quase 50% e tem que entrar em 3AM, 3AM ali do lado, que é o, que é o, o tempo que, que fica, para quem não conhece o jogo, a gente, é um segurança, E a gente tá num restaurante que é mal assombrado, e que de madrugada esses bichinhos saem da sala, da lá deles, eles criam vidro e querem matar a gente, e para a gente, pode fechar a porta, para eles não matarem, e pode acender a luz, para ver se eles estão aqui, E dá para ver nessa câmera aqui, Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, Coração respira, respira bobo, Ai meu coração, ai meu Deus, eu vou infartar jogando esse jogo ainda, Eu vou infartar, certeza que eu vou infartar, Eu não sabia, para mim, nesse jogo aqui, você só levava susto quando você abria a câmera, e quando você voltava, ele te dava susto, Só que na quinta à noite, não, na quinta à noite, não, o tiozinho tá do seu lado, e ai quando você, pisca, ele aparece, Ahhhh, mano do céu, Eu tomei um belo de um cagaço agora, agora tipo, a minha vontade de jogar, diminui em 50%, 70%, Cara, tudo bem, então vamos para a próxima, Nossa, eu vou até no banho que eu to toda cagada, Não, brincadeira tá, eu só fui a sua nariz, porque eu to gripada, calma, calma, Vamos lá, Jesus, me ajuda, me ajuda, porque tá bem osso de fazer esse joguinho aqui, tá bem osso, Calma, eu ainda apaguei a luz, só tá a luz da luminária aqui, para vocês poderem me ver, Arregaçar as mangas aqui, Vamos, vamos, Bibi, você consegue, você consegue, vai dar tudo certo, beleza, Vamos lá, ó, já saíram, ó, começou, começou, Calma, ó, acompanhar eles, opa, tem um aqui, e o outro está, ah, aqui não, aqui não, Tá, o outro tá na cozinha, beleza, tá tranquilo, não, como assim, como assim você tá com medo, Bibi, Você tá com medo? Não, não tô com medo, vou até colocar aqui a pulseirinha na sorte, Meu Deus, não é essa daqui, essa daqui tá quebrada, essa daqui eu tenho duas iguais, Pera, fica de olho no jogo, Bibi, você é louca? Calma, tá maluca essa menina, tá maluca, a Fox tá de olho, a Fox tá pronta, né? Calma, vamos colocar a pulseirinha da sorte, a pulseirinha da sorte, Tem alguém andando que eu tô escutando, coloca a pulseira, não consigo, não consigo colocar a pulseira, A pulseira tá mugada, não consigo colocar a pulseira, Para, 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 ó, musiquinha começou, Começou a musiquinha, preciso colocar a pulseira, a pulseirinha da sorte, Tem alguém correndo, Tem alguém andando, Não, para, gente, Para, eu sou legal, velho, para, Não quero mais jogar, eu vou começar a chorar, na moral, velho, para, Eu tô com muito medo agora, sem brincadeira, Não sei porquê, Mas eu tô com puta de um cagaço agora, sério, Eu não vou colocar a pulseira, não vou colocar, Quando eu voltar, eu vou olhar para a câmera assim, Aí vai estar aqui, Não é, cara, é O bichinho tá vindo, o bichinho tá vindo, Tá todo mundo vindo para me assustar, Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui, O cara tá desse lado aqui, Tá aqui, tá aqui, Na moral, Ai, apaga a luz, cacha essa porta, não vou aguentar, Não vou aguentar, calma, Calma, tem um cara vindo aqui, Tá todo mundo desse lado aqui, tá uma beleza, Calma, 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 Ai, apaga, Parça, parça, calma, Na moral, para, velho, Eu tô com medo, Ai, Ai, Mano, eu juro que eu vou infartar jogando isso daqui, Velho, para, Mano, meu coração tá doendo, Eu não aguento mais esse jogo, Ah, parça, Eu vou morrer, velho, Mano, Na moral, velho, Eu vou chorar, Não consigo, É muito chato esse jogo, Tava tudo fechadinho, Os caras estavam lá de boa, O cara tava na minha câmera, Do nada, Ele teleporta pro bagulho, Ele tem que aparecer primeiro na minha porta, Pra depois me matar, Mas não, Ele vai, Ele teleporta, Ele teleporta, Ele aparece do meu lado, Na moral, Eu não aguento mais, Não aguento mais, Não aguento mais, Para de me judiar, Você para, tá? Para, Isso é feio, Cara, Eu juro que por mim, Eu terminava esse vídeo agora, Agora, Tipo, Now, Entendeu? Só que por vocês, Eu vou fazer mais uma partida, Porque, Porque eu amo vocês, Tá? Se eu não amasse, Eu já teria terminado isso daqui faz tempo, Teria jogado uma vez só, Na verdade, Não teria nem, Né? Cara, O ruim, É que quando eu, Eu fico checando, Várias vezes a câmera, Acaba a bateria, Da casa, Ó, Que surto, Para, Para, Não quero ouvir sua voz, Não ligo pra você, Fica na tua de boa, Para, Tem alguém na cozinha, Tem alguém, Tudo bem, A gente sabe que o cara tá na cozinha, Tá? Só esses três aqui, Galera, E tem mais a Fox, Que ela sai correndo do nada, E, Se dane pra fechar a porta, Né? Ó, Fox tá, Tá vendo? Ah, Tá vendo? Ela tá de olho, Tá falando assim, Eu vou te matar, Eu vou te matar, Engraçado que nesse jogo, A gente não morre, Né? A gente olha que ele cagasse, E vai embora, Né? Ó lá, Ó lá, Pede a porta, Chupa a sua atária, Viu galera? Ela sai correndo, Então, Aí a gente tem que ficar de olho, Tá de brincadeira, Aqui estão zoando as câmeras, Né? Tá de brincadeira, Velho, Para com isso, Começar a fazer assim, Começar a fazer assim, Começar a fazer assim, Fecha, Tá, Abrir e fechar, Nem falaram no videozinho lá, Eu, Eu vi um tutorial, Um tutorial de como eu ganhei esse jogo aqui, Não sei se eu vi, Já que assusta, Ai meu Deus, Já que assusta eles galera, Assusta, Viu? Foi uma boa tática isso aqui, Uma, Saiu já, Beleza, Vou ficar fazendo isso aqui galera, Fazer isso aqui, Começar a fazer isso aqui, 74% velho, Calma, Calma, Sai Fox, Mano, Qual parte que eu não, Ela não saiu correndo, Eu juro velho, Ela não, Na moral velho, Para, Na moral, Para, Isso é muita sacanagem, Eu odeio esse jogo, Eu não, Eu não, Eu não consigo mais galera, Desculpa, Eu até faria um video mais longo, Só que eu não aguento mais, É impossível, Esse jogo aqui, Deu, Então é isso galera, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se você gostou, Deixa o like, Se favorito, Se inscreve no canal, Que é muito importante, E se você quer mais Five Nights at Freddy's, É DREBEL, Se você quer mais Five Nights at Freddy's, Aqui no canal, Ou outros jogos, Pode colocar tudo na descrição, E os nomes dos jogos, Beleza? Então é isso aí, Um beijão para vocês, PAU! PAU!